Item de número 1, processo número 48500-001273-2008-22 Solicitação de providência cautelar de interesse da Santo Antônio Energia SA, SAESA com vistas à suspensão de quaisquer sanções pelo descumprimento de prazo para entrada em operação comercial para unidades geradoras da usina hidrelétrica Santo Antônio a suspensão da cobrança da tarifa de uso do sistema de transmissão TUSTE sobre os montantes de uso de transmissão relativos aos períodos em que a Santo Antônio deixou de gerar energia no montante previsto no segundo termo aditivo e suspensão da exigência do registro dos montantes de energia dos CCARs Relator diretor André Peptoni, para este item há dois pedidos de sustentação oral Srs. diretores, quero fazer uma ponderação aqui No dia de ontem, a Santo Antônio Energia impetrou nesta agência ofício questionando a maneira como se dá a apuração do fator de indisponibilidade FID No entendimento do consórcio, o índice de disponibilidade que é de 99,5% somente é possível ser alcançado com a usina totalmente motorizada E pontua a Santo Antônio Energia que o atendimento a um índice tão alto ou seja, 99,5% de disponibilidade exige as 50 unidades geradoras em operação comercial E nesse sentido, a Relatoria entende de maneira ponderada e equilibrada que todos os eventos que interferem na questão comercial da energia da usina de Santo Antônio Seriam o que? Os dois itens que estão na pauta de hoje A excludente de responsabilidade Questões relacionadas à disponibilização de acesso à transmissão vis-à-vis a obrigação no ambiente regulado E também esse fato que foi introduzido ontem na Agência Nacional de Energia Elétrica As questões relativas ao fator de indisponibilidade devam ser analisadas de maneira conjunta Então, logo para possibilitar a análise da matéria que foi protocolada ontem na Agência relativa ao FID Então, eu entendo prudente e, de novo, de maneira equilibrada e ponderada retirar a análise da excludente de responsabilidade de Santo Antônio e o outro processo relativo às questões comerciais da pauta de hoje E teríamos a decorrente um processo que seria a excludente de responsabilidade de Giral Que essa lógica não se aplica a Giral Agora, Giral, considerando que as razões de julgar de Santo Antônio e Giral são idênticas no que diz respeito à greve e à excludência de responsabilidade Então, tendo em vista que cai um processo Acho que, em decorrência, não faria sentido julgar apenas um se os dois estão intrinsecamente ligados E acabo também de tomar a ciência de um pedido que foi me apresentado agora da própria SAESA aderente ao que falei que não de retirada de pauta Então, em razão disso, entendo prudente tirar os três processos decorrentes de pauta o item 1, 2 e 3 Bem, eu acho que bastante ponderada a questão do Dr. André Agora, aqui, portanto, claro, pela situação que ele relatou que foi uma situação assim de última hora cabe aqui pedir desculpa a todas as pessoas que certamente compareceram para participar do julgamento e eventualmente até fazer sustentação oral Mas também cabe fazer um registro, sim Um registro, apenas um registro Que, para mim, é, em alguma medida, até surpreendente que esse assunto da questão do FID é um assunto muito relevante e já vem de algum tempo sendo discutido na Justiça e não havia, até então, sido provocado a administração com relação à questão E é uma questão tanto relevante como, como disse o Dr. André, sensível E ela tem aderência com esses outros processos e eu concordo com isso Então, eu também faço esse registro porque é um assunto bastante técnico bastante complexo do ponto de vista regulatório e certamente, sem querer nem de perto sugerir alguma limitação do direito livre de quem quer discutir qualquer assunto na Justiça mas, de fato, essa questão me chama atenção não ter sido, até então, não havia sido demandado na esfera administrativa Mas agora foi e eu acho que as razões que coloca o Dr. André eu acho que são realmente bastante pertinentes Portanto, retirados os três outros processos da pauta Os itens 1, 2 e 3 Declaro encerrada essa décima reunião pública extraordinária da diretoria Um bom dia a todos Obrigado! Um bom dia a todos Tchau! Obrigado.